Se a situação já é difícil na Segundona, enfrentar o Brusque também é uma missão complicada. Na história dos dois times, o Vila Nova ainda não venceu o adversário jogando em casa. Mas se conseguir os três pontos, deixa a zona do rebaixamento e dá um salto na classificação da competição. A tabela de classificação da Segundona está bastante tumultuada. Apenas dois pontos separam o Vila Nova, que está em 18º colocado, do Sampaio Correia, que ocupa a 8ª posição. Por isso, uma vitória nesse momento é muito importante, para dar moral ao time e aliviar um pouco a pressão que vem da arquibancada. Como era de esperar, o jogo começa com muita correria, marcação firme da saída de bola e pouco objetivo. Até que as duas equipes se encontram em campo e começam a explorar os espaços. O Vila gosta do jogo e começa a pressionar o adversário. O Moacir cruza de muito longe e, no meio do caminho, Pablo Diego aparece para desviar a bola que passa por cima do gol. Depois, teve mais dois lances dentro da área, mas ninguém consegue concluir. E o Brusque, só lá para os 26 minutos, consegue chutar para o gol. Pressionando, o Vila Nova consegue boas oportunidades, mas dentro da área, Mateuzinho, Pablo e Wagner, ninguém consegue concluir. E nesse cruzamento pela direita, Daniel Amorim, na última trave, mete a cabeça na bola e Jordan aparece e evita o gol. O lance faz o Brusque acortar em campo. Lançamento pela esquerda, Pará acredita no lance, consegue o cruzamento e Alexandre mete a cabeça e assusta o goleiro Tony. E o primeiro tempo fica no empate sem gols. E a partida só recomeça depois que o pessoal resolve um probleminha no microfone do árbitro. Problema resolvido, bola rolando com o Vila Nova envolvendo o Brusque em campo e partindo para o ataque. Mateuzinho gira em cima de Zé Mateus e chuta com perigo. A bola passa perto da trave direita de Jordan, que só observa. O Vila envolve com facilidade a defesa do Brusque. Pablo Diego finaliza de fora da área, mas a bola pega muito efeito, passando perto da trave de Jordan. E o Brusque, pensa só, que só jogou na defesa, vai para o ataque. Todinho pela direita toca para trás. Zé Mateus bate e adivinha, acerta em cheio o gol. 1 a 0. Desse jeito, a torcida do Vila Nova protesta na arquibancada. E quando a fase está daquele jeito, Pará cobra a falta pela direita. E adivinha, a bola é desviada e Daniel Amorim faz contra. A bola bate no peito do atacante e entra para o fundo do gol. Sabe de uma coisa? É melhor acabar logo com o jogo, senão o Brusque ainda faz mais um. Melhor mesmo é passar logo no vestiário e saber se a derrota tem alguma explicação. Nós perdemos um jogo que estava controlado. Nós éramos muito melhores que o nosso adversário. E que na primeira finalização do adversário no nosso gol, acabou que a bola entrou. Então, algumas coisas, lógico, precisam ser revistas. Mas eu não posso chegar e afirmar ou concordar com a condição de que a ideia não está sendo assimilada. Eu acho que a ideia já foi assimilada. Mas eu entendo também que nós precisamos melhorar muito, principalmente nessa parte terminal. Terminar as jogadas, finalizar as jogadas, que vem fazendo a grande diferença nos resultados.